Olá, pessoal! Então, hoje eu vou ensinar a vocês a dar esse acabamento aqui, ó, a garrafa pet. Isso aqui é um corpinho, o meio de uma garrafa pet. Eu cortei esse pedaço, porque desse pedaço eu vou aproveitar pra fazer uma caixa, onde eu vou colocar uma tampa aqui e outra aqui. Essa parte aqui, essa base, vai ficar transparente. Então, eu reaproveitei esse pedaço e aqueci essa parte aqui que dê esse boleamento aqui, ó, ok? Pra que ele fique com o acabamento, assim, bem bonitinho. Ele fica firme, entendeu? A gente pode estar aproveitando pra várias outras ideias. Então, aí tem esse aqui também que eu fiz, que aqui eu deixei a base de baixo, sem cortar. Aboliei aqui também as pontas, que aqui a gente pode estar fazendo um porta-treco, ou até um copinho, pra estar fazendo um detalhezinho, uma festa e tal, uma coisa assim, ok? Essa também é uma ideia bem legal, você aquecer e ter a base de baixo ainda. Pode fazer porta-lápis, alguma coisa parecida. Eu vou estar ensinando, então, vocês a fazer esse tipo de acabamento. Esse aqui eu vou reutilizar pra fazer uma lembrancinha baixa, pequena, tá? Eu também dei uma aquecida aqui na ponta. Eu esquentei ela, que ficou dessa maneira. Então, eu vou ensinar vocês hoje a ter esse tipo de trabalho aqui, ó, fácil de fazer. E você pode estar reutilizando todo tipo de patch que você queira pra estar fazendo a sua lembrancinha e tá evitando jogar no lixo, ok? Então, vamos ver o procedimento. Hoje eu vou ensinar vocês a dar esse acabamento aqui, ó, na garrafa pet. Ela fica assim, ó, redondinha. Não tem perigo da criança se machucar, ok? Eu também fiz assim com esse aqui, que eu vou usar pra fazer um pote, tá? Onde ela tá com as duas bordas boleadas, ok? E agora eu vou fazer com essa aqui. Ela tá com fundo ainda e ela tá bem molinha, ok? Eu vou fazer com essa aqui, então. Pra isso você vai precisar de um tabuleiro velho que você não esteja usando. Você vai precisar do fogão e de uma luva térmica, ok? Então, vamos aquecer. Vamos esperar aquecer um pouco. Lembrando que você tem que ter um tabuleiro só pra fazer isso, tá? Você não pode depois ficar usando ele pra cozinha. Porque ele vai derreter um pouco do plástico. A gente espera ele aquecer. Quando ele vai aquecendo, a gente vai encostando aos poucos. Vai encostando e tira. Ele já vai ficando assim, ó. Eu vou desligar o fogo. E vou continuar aboleando. Bem devagarzinho. Pronto. Pronto. Ele já ficou com toda a borda trabalhada. Toda a borda dele tá rolinha. Sem contar que a borda estava mole e agora tá como, ó? Durinha. Ela fica bem reaproveitável. É um jeito de não jogar garrafa pet fora. E sempre tá fazendo uma coisinha diferente pra dentro de casa. Nosso videoaula, então, hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de reaproveitamento de garrafa pet. Fazer esse tipo de trabalhozinho, tá? Pra gente poder tá utilizando várias maneiras aí de fazer uma lembrancinha. Fazer caixinha com garrafa pet. É uma dica bem legal. Espero que vocês gostem. Se você gostou, dá um cliquezinho de gostei. Se inscreve no vídeo pra tá recebendo atualizações de novas ideias. Novos vídeos diferentes. Eu trabalho também muito com artesanato, ok? Então, um beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.